Estão abertas as inscrições para o seletivo da UEMA Campos Pedreiras. Em busca de obter mais detalhes, eu converso agora com o Ian Rocha, diretor de cursos aqui da instituição. Ian, explique pra gente como está funcionando toda essa situação. Bom dia, Sandro. Sandro, abriu a inscrição agora para o curso de gestão comercial seletivo de professores. Professores graduados em administração, gestão comercial, que tenha especialização. Está aberta as inscrições para esse seletivo. E começou as inscrições dia 29, período de isenção 29 a 30 de outubro. E a inscrição vai até o dia 26 de novembro. Tem um limite de inscrições? Não, não tem um limite de inscrição. Quem se sentir apto a concorrer, tiver a graduação e pós-graduação, pode se inscrever para o seletivo. Após o período de inscrições, qual o próximo passo? É a análise das inscrições. Se toda a documentação foi colocada conforme a edital, seguiu todos os procedimentos, a banca analisa essas inscrições e dá o deferimento ou indeferimento desse processo. As inscrições são feitas apenas presencial? Não. As inscrições são todas online, pelo UEMA, concursos e seletivos. O edital 458, o candidato tem acesso a todo o processo. Como é que está a procura? A procura está boa. A gente tem, em média, uns 20 inscritos até agora. Está para uma banca de três vagas. Então, está uma procura até boa. Público-alvo que deve se inscrever? Pessoas graduadas, professores que têm interesse. Como eu já falei, graduado em administração ou gestão comercial com especialização na área. Pessoas graduadas, professores que têm interesse. Obrigado.